Helena, sua dama do gesso passando por aqui, foi a nossa décima segunda aula. Cara, eu vou começar essa aula falando um negócio fenomenal. A última aula que a gente teve foi transformadora, sério mesmo. Foi. Eu de bobeira já recebi já mais de 100 mensagens. Você acredita nisso? É muita, muita, muita mensagem. A galera tá pirando, falando que botou em prática o script, o passo a passo que eu ensinei. E que exatamente as etapas construtivas de obra servem certinho para as etapas transformadoras dos seus clientes, que você vai fechar novos negócios que vão querer construir com o steel frame. Mas o que eu quero? Eu quero continuar mais ou menos no passo da outra aula. Da outra aula, eu falei de uma parte, de um modo mais genérico, né? Como é que era a construção de cada etapazinha de uma obra? E falei e expliquei como faz toda a diferença para o seu cliente você passar para ele segurança e transparência de como uma obra de steel frame é executada, sem mesmo falar para ele o que é steel frame. Já pensou você vender steel frame sem o cara saber o que é steel frame? Ele sabe que tá comprando um negócio bom pra caramba. Isso ele tem certeza. Agora cabe você saber vender esse negócio direito. E foi isso que eu ensinei. Mas vamos continuar que agora eu vou fazer você bombar mais e mais ainda. E se você não sabe, são 20 aulas diferentes, todo dia uma aula nova.